Fala palmeirense, beleza? Vamos lá de informação, onde assistir o próximo jogo do Palmeiras. Finalmente, né? Porque faz uns bons dias aí que não conseguimos ver aí o Verdão em campo. O último confronto foi contra o Criciúma, fora de casa, e o Palmeiras conseguiu ali uma vitória. Agora o Palmeiras estará enfrentando o Vasco da Gama. Caso o vídeo seja útil, só deixa aquele like, por gentileza, isso ajuda bastante. Talvez se quiser colocar aí abaixo o seu palpite, eu vou aí numa vitória de 2x0 pro Palmeiras, que já tá de ótimo tamanho, né? O Palmeiras que, se ganhar, começa a subir na tabela. Talvez aí, quem sabe, eu não vi bem ali, mas pode já entrar no G4 ali, talvez. Tem que dar uma olhada bem certinho. O jogo será quinta-feira, dia 13 de junho, às 21h30min. Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. Teremos transmissão na TV fechada, Premiere e também na TV aberta. Exceto para Ceará e Bahia. Até achei estranho a Rede Globo estar transmitindo o jogo aí do Brasileirão na quinta-feira. Não sei bem o motivo, não sei se tem jogo da seleção brasileira, quem sabe na quarta. Alguma coisa aí deve estar acontecendo que eu não vi, mas o jogo tá marcado aí pra quinta-feira. E tem transmissão na TV aberta, Rede Globo, então, às 21h30min, dia 13, Palmeiras e Vasco. Então é isso, valeu aquele abraço e boa sorte que o Palmeiras consiga esses três pontos pra embalar no Brasileirão. Valeu, até a próxima!